Olá, vamos continuar falando de tiroides? Vamos falar de hipodiroidismo, não é? Existe hiperdiroidismo e hipodiroidismo. Então, vamos falar sobre. O hipodiroidismo é um atrofiamento da tiroides, a função diminui. E todos os grãos precisam de iodo. Então, para completar o iodo, caso você tenha esse problema, você pode completar com algas. Tem aquela kombu e tem nori. São 2 tipos de algas marinhas que tem venda na Liberdade, em qualquer loja de produtos orientais tem. O que eu quero falar? O que as pessoas falam, além do frango, quem tem problemas de tiroides, já para de comer frango. A não ser que fosse orgânico, porque tem essas toxinas que suspeita que o frango tem toxinas. Porque aumentou muito, antigamente o Brasil tinha 1% de doença de Hashimoto, parece que está aumentando quase 10%. É muito grande. E antigamente eram mais pessoas de idade, hoje estão vendo mais jovens. Então, é muito complicado, tem pessoas famosas também. E as pessoas usam anabolizantes e também atrofiam. Então, também tem essa contribuição, não só o frango, às vezes. Agora, emocionalmente também tem a causa. Emocionalmente, para quem tem problemas de tiroides, é que você quer abraçar o mundo. Você quer abraçar, você quer tudo. Então, a primeira coisa, você corta metade dos seus compromissos. Excesso de obrigação, excesso de compromisso e excesso de culpas. Então, você pode se sentir culpado por muitas coisas. Então, isso causa uma obrigação. Como você é culpado, você é responsável. Então, você tem excesso de responsabilidade, dia e noite, pensando em responsabilidade, isso cansa o tiroides. Toda vez que você pensa em responsabilidade, pensa em obrigação, pensa em culpa. Imagina que você tem mais ou menos 400 ideias por dia, processando. Então, você pensa 400 vezes que você é culpado, acaba com o seu tiroides também. Vai produzir hipófise, produzir TSH, vai aumentar a produção de TSH e acaba com o seu tiroides também. E o stress contribui muito a isso. Então, quando você já tem um problema de hipotiretismo, começa a cortar os compromissos. Começa a tirar aquelas obrigações que são suas. Ok? Você acha que é toda a minha. E para de tentar abraçar o mundo. Fazendo faculdade à noite, ainda trabalhando durante o dia... E ainda dá aula de inglês no intervalo. Não, isso é muita coisa. Tentar fazer alguma coisa bem feita, poucas coisas... E para não cansar muito o seu tiroides, ok? Mais um recado sobre hipotiretismo.